A Prefeitura de Arassatuba começou a notificar os trailers fechados que estão instalados em praças públicas da cidade. Os fiscais percorreram as praças da cidade e colocaram as notificações nos trailers abandonados. No total, 10 comerciantes foram avisados da exigência da Prefeitura e do Ministério Público. A notificação se dará através de uma notificação que será fixada no próprio trailer e também naquele nome da pessoa deste trailer que está cadastrado no município, nós vamos levar também a notificação até essa pessoa. O problema não é de agora e se arrasta desde 2014. Segundo o MP, a atividade desenvolvida por esses comerciantes é ilegal, já que eles usam o espaço público para obter lucro pessoal. Agora, os proprietários notificados têm 48 horas para retirar as estruturas das praças. Se não retirar, após esse prazo de 48 horas, nós, em parceria com a SOSP, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, vamos fazer a retirada de acordo com a própria possibilidade da SOSP. Faremos esse cronograma e começaremos a retirada nós mesmos. E levaremos eles lá para a SOSP e quando a pessoa aqui quiser, poderá ir até lá retirar, mas aí será cobrada a taxa da retirada dele da praça. Segundo a Prefeitura, todos os trailers instalados nas praças da cidade vão ser retirados dos espaços públicos. O trabalho deve se estender aí pelos próximos 70 dias.